A gente, eu e o Jimmy, e eu sozinho, faço bastante consultoria, né? Eu fazia também antes da pandemia. Agora tá difícil. Não, não, mas agora, depois do Fugitopia, vai bombar, vai explodir. Vai, pai. Obrigado, Rabelinho. A parada é a seguinte, cara. Não é só com cerveja. Não é só porque cerveja é vista assim, não. É muito comum isso, num geral, com um consultor. Assim, quando o câncer diverso, eu queria que você fizesse só um cardápio pra mim. Não dá pra fazer só um cardápio pra você. Eu não tenho como tirar daquele receptáculo que algumas pessoas gostam de tirar ideias, do cu. Um cardápio e falar assim, toma um cardápio do meu cu pra você. Baseado na opinião do meu cu. Não dá, na opinião do meu cu. Não tem como. Eu preciso entender qual é o conceito. E muitas vezes... Você estudou pra isso. Eu esbarro numa situação que as pessoas não entendem. Exato. Um desalinhamento entre os sócios. Bem-vindo, eu tô aqui há muito tempo. Então, assim, a gente vê isso muito. E o que me impressiona é que nesse processo das pessoas se tornarem empresários, ou de fazerem um investimento, elas não entenderem que existe um processo em que elas precisam se aprofundar daquilo. Eu não quero pensar no cardápio, na louça, nisso, naquilo, sem entender. Exato. Que restaurante é aquele? O que bar é aquele? O que casa é aquela? O que que eu... Pra quem que eu vou vender? O local, o bairro, tudo. O que que eu vou fazer? Não. Quer que eu tire um cardápio da raba? Vai ficar uma bela raba. De forma exímia. Porque minha raba é exímia. Caralho, volumosa. Exímia e volumosa. Aliás, vamos falar a verdade. O cabeleireiro que fez o cabelo do time hoje tá exímio. Eu tô impressionado. O exímio forte... É porque eu não sei se você sabe, mas você aí do outro lado... O que que ele fala de cerveja, gente? O Jimmy tem um personal barbeiro. Ele tem um jassa. Que ele leva. A gente chama ele de jassa, mas o nome dele é Vanderlei. É um homem alto, de poucos pelos. É uma coisa maravilhosa. Que ele leva com ele, entendeu? Por isso que ele tá com essa carinha de feliz. É isso. E esse penteado... Vamos voltar pra cerveja? Desculpa. Esse exímio penteado. Falando de você, eu tô com sede. Desculpa. Ah, tá. Maravilhoso, você consegue pegar pra gente aquela cervejinha que eu deixei lá no freezer? Aquela que o Jimmy não vai beber. Não vai. Porque é a gente que vai beber. Eu falei isso aqui nos bastidores. Ele conseguiu me dar bolo até aqui. No meu escritório já é normal. Aí é aqui que a gente marca, ele tá na TV. Mas sabe por quê? Porque ele é um cara que transcende a presença física. Você tem que entender isso. É isso. Ele transcende a presença física. O Jimmy, ele tá presente entre nós sem estar fisicamente. É justo. Vou te contar um negócio. Só que quem vai beber é a gente, não é. Eu fiz uma, eu fiz uma, eu gravei até a receita, vou botar na internet desses aí, um joelho de porco da linha do Jimmy. O Jimmy tem uma linha de porco. Eu fiquei nervoso aqui. Achei que você ia fazer aquela piada escrota do niteroense de que a gente come joelho, que não existe joelho. Não, não, não. Joelho é de porco. Não vai fazer isso. É um joelho de porco mesmo, do Jimmy. É um joelho de porco do Jimmy. Boa. Que é o porcão. Obrigado, mestre. Tem um abridor? Tá ótimo. Tem um abridor? Me respeita. Ah, moleque. Pô, bicho maravilhoso. Eu tinha um assim do Ogro Estrônio também. É isso aí. Eu tinha um abridor. Se você pegar um sommelier no flagra, ele não tem abridor. Tá bom, mas dizem que num curso de sommelier, eles ensinam você a abrir a cerveja aqui no braço, assim, ó. Ah, tem. É só não sei que curso isso aí, mas beleza. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. O que que é sommelier? Sommelier é o sommelier, né? O sommelier é que, né? Não, mentira. Porra. Ficou bonitação você ouvindo com essa... Muito bom. O que que é chefe de cozinha? É o xaxafef, né, moleque? O sommelier, na teoria... Olha só que pica. Ó. Brinde, meu. Bolou? Bolou você aí? Encheu a boca d'água, né? Pode beber ou tem negócio de... Claro que pode beber. Eu já vi todo mundo beber. Pô, a gente tá xingando pra caralho aqui. Como é que não pode beber? Jesus Cristo, que delícia. Vou deixar aqui pros amigos. Isso aí, irmão. Bebe. Bebe. Na moral, tu perdeu mesmo. Tua verdinha aí, feliz. Vai lá. É, botar um canudo aí. O nome é... Ah, você vai ter que falar o nome. Saint-Fulham. Saint-Fulham. Isso. Caralho, o cara trouxe uma cerveja? Belga. Porque eu vi... Shonks on the whalers. Porque eu vi, meu irmão, meu parceiro Fred, de Maia aqui, Jimmy falando, dando aula sobre trapistas e babá. Eu falei, meu Deus, o cara é sua melhor leque, né? Falando de cervejas belgas. Pro Fred, que é belga. Né, meu? O cara ensinando o Fred a beber cerveja. Aí eu falei, vou levar uma cerveja belga, né? Pra o cara beber, mas o cara me deu um bolo. Mas eu posso te falar uma parada. O belga... Calma, só um minuto. É importante sempre aqui pro lado da câmera pra fazer o jabá do box que eu vou fazer no final, que é a minha empresa, entendeu? Isso, meu garoto. Muito bom. Dedinho, dedinho, dedinho. Isso. Boa, molecote. Caralho, sério. Vou chorar. Tomara que vocês engajem. Mentira. Mas antes de você responder o que eu sou milheiro, deixa eu te dar uma notícia. O Fred, o belga em questão, ele toma cerveja vagabunda. Irmão, passei mal de rir com ele falando que chegou aqui de avião, cara. Passei mal de rir. Filha da puta, eu não combinei aqui. Irmão, tava no sofá bebendo água, caralho. Se você não tá entendendo a referência, vai lá no episódio do Fresh de Moé pra você assistir. Irmão, sensacional, meu irmão. Eu gostava dele. Daquele dia em diante eu virei fã mesmo. Mandou na lata de avião, pá. Foi sensacional, meu irmão. Que filha da puta. Vou levar esse cargo. Agora fala pra mim, o que é um sommelier? O que o sommelier faz? Então, vamos lá. Porque tem gente que não sabe. Aí é importante a gente esclarecer pro povo. Na teoria, falando historicamente, o sommelier era o encarregado de provar as bebidas e tal para o rei pra N razões entre elas, pra se tivesse contaminado, o sommelier morrer e não deixar o rei morrer. Então, historicamente, o sommelier é o responsável por provar bebidas e repassar ali as informações e tudo mais. Falando hoje em dia que sommelier é uma nomenclatura que vem do mundo do vinho, ele é o profissional apto, ele e ela é o profissional apto a perpetuar a história da bebida, a degustar a bebida, a conhecer a bebida, a avaliar a bebida, entre outras coisas. E o principal, na minha opinião, é exatamente perpetuar a história. resgatar a história. Porque, ah, vou beber uma cerveja, hum, que gostoso, legal. Não, isso aqui tem todo um fundamento, isso aqui é uma fábrica belga, do sul da Bélgica, etc, etc, etc. E aí depois você fala um pouco sobre o líquido. Ah, um líquido amarelo, uma espuma persistente, etc, etc. Então, entre N coisas que o sommelier faz, eu poderia lancar vários itens aqui, na minha opinião, os principais são identificar a bebida, qualificar aquela bebida, desmembrar aquela bebida pra poder falar pro consumidor e, isso, na minha opinião, é uma obrigação. Perpetuar a história. As pessoas têm que reconhecer a história, não só da cerveja, como da gastronomia. Então, historicamente, o sommelier, ele é o profissional que faz isso tudo que eu falei do vinho, só que as pessoas começaram, até que, enfim, no mundo, passaram a valorizar outras bebidas. Então, existe o sommelier de água, existe o sommelier de azeite, existe o sommelier de chá, existe o sommelier de cachaça. De café. E, querendo ou não, é isso que eu ia falar, o sommelier de café, porém, muda o nome, que é o barista. É o barista. Que nada mais é do que o sommelier. Faz o papel de sommelier, de perpetuar a história, de produzir a bebida, de valorizar a bebida, etc. Mas, mudou o nome. E o sommelier de cervejas. O sommelier de cervejas, ele é algo recente no mundo, veio da Alemanha, e no Brasil começou em 2010. Sommelier veio da Alemanha. O sommelier de cervejas, ele veio da Alemanha. Então, não teria que chamar de sommelier? Então, o gringo chama de beer sommelier. Né? A cara dele, ele desceu lá. Alemão, tem que ter entonação no final. Eu tava melhorando muito as piadas, eu tinha que dar uma estragada. É, você me deu mal mesmo. Mas tem a nomenclatura, a nomenclatura grega do beer sommelier. Eu gosto muito de bater na tecla que aqui é Brasil, nós somos uma referência, o sommelier de cervejas no Brasil é uma referência no planeta. A gente tem N nomes aí que poderia citar. Rio, São Paulo, no Brasil inteiro. Então, eu gosto de falar, meu irmão, o que que tá escrito no seu diploma? Tá escrito beer sommelier? Não tá, tá escrito sommelier de cerveja. Então, vamos valorizar isso. Sommelier de cerveja é a nossa terra, é a nossa cultura. Música 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 Obrigado.